Toda vez que eu dou um abraço nessa gaitada e botão Quase morro em saudade, os tempos que não levou Tudo que por lá deixei, ó meu querido brincão As lembranças do passado, maltrata o meu coração As lembranças do passado, maltrata o meu coração Me recorda a velha estância onde foi minha morada O churrasco e o chibarrão ganha a ponta e a jogada Tirou de maço e rodei as nomas e carregada Meu cachorro, meu cavalo e a primeira mar Meu cachorro, meu cavalo e a primeira mar Os bailes de antigamente, sala de chão e candeiro Na volta da madrugada, galinhada e carreteiro Café preto e chá de erva, com biscoito e pão caseiro E um chapéu de irmão, irmão, juntando troco no jantinho E um chapéu de irmão, irmão, juntando troco no jantinho Tudo isso e muito mais Eu brigo a tomar o estrago De saudades da querência Falta em mim e humilhar Dos amigos e parentes Não tenho ganha da faco Qualquer dia, minha gente Vou voltar lá pro meu prato Qualquer dia, minha gente Vou voltar lá pro meu prato Vou sair batendo na barca E visitar a velha querência Não tem coisa melhor Vamos esperar, gaiteiro